E o Olá Curiosos conversa agora sobre um tema saborosíssimo, queijos. Eu vou conversar com a Mariana Veiga. A Mariana é dona, ela que manda no canal com a faca e o queijo na mão, que é o mais completo canal sobre queijos em português. E a Mariana faz queijo, gente. Olha que mulher, ela faz queijo. Mariana, quando você era criança, bom dia, você era daquelas que regulava o polenguinho na hora do recreio? Você não oferecia pra ninguém? Eu sempre fui meio chata de comer, mas eu acho que queijo era uma das poucas coisas que eu sempre comi desde criança. Gostar de queijo eu entendo, mas fazer queijo é uma coisa complexa, complicada, não é? Não necessariamente. Tem queijos que são bem fáceis, tem queijos que ficam prontos no dia. Então, na hora você já sabe se deu certo, se deu errado. E o que dá pra fazer pra consertar. Tem queijos que realmente demandam um tempo maior de produção, mas seja o que fica pronto no dia, seja o que leva meses ou até anos pra ficar pronto, pode ter certeza que é super gratificante e vale muito a pena se envolver nessa brincadeira. Qual foi o seu primeiro queijo? Aquele que você falou assim, bom, eu abri a geladeira, só tenho leite aqui, não tenho queijo nenhum, vou fazer um queijo. Como é que foi? Não foi essa cadeia de raciocínio, mas o meu primeiro queijo foi um queijo brie. Mas qual é a história por trás disso? Você falou assim, vou fazer queijos, eu amo queijo, vou fazer queijos. Vou falar, não tô fazendo nada, vou lá fazer um queijo. Como é que foi? Dez anos atrás, época pré-WhatsApp, eu tinha um grupo de e-mails com uns amigos e uma amiga mandou, falando assim, olha que interessante esse site canadense que vende ingredientes pra você fazer o seu próprio queijo brie. E ela mandou meio que como se fosse uma piada, assim, de olha só cada coisa que tem na internet. Eu falei, eu quero, eu vou comprar. E eu lembro que eu tava no trabalho, eu comprei, rachei ainda com um amigo, a metade dele ele nunca fez, acho que ele deu até pra mim a metade dele, porque a gente queria rachar o frete, queria rachar tudo. E eu lembro que eu comprei numa manhã, toda feliz, nossa, eu vou ter o meu queijo brie, o próprio queijo brie. E eu lembro de eu descendo pra almoçar naquele dia, eu falei, mas calma, não vai ficar pronto na hora, assim, não vai chegar um queijo brie pra mim pelo correio, vai ter que esperar ficar pronto. Aí foi o primeiro problema que eu pensei, a primeira desvantagem de fazer o próprio queijo, mas deu tudo certo. Chegou o kit, eu fiz, tive que esperar, mas de cara, já deu o primeiro queijo, ficou super legal. Quando eu morava em São Paulo, eu só fazia o queijo brie, mas depois que eu me mudei, eu fui caminhando pras drogas mais pesadas, e também pras mais leves, porque o queijo brie, geralmente não é um queijo que se indica pra iniciante, e não é um bicho de sete cabeças, mas tem queijos muito mais fáceis. E aí depois só foi ladra abaixo, ou ladra acima. E como você tá de colesterol, Mariana? Tá tudo bem? Não. O meu médico já teve essa conversa. Sabe o que eu tive? Eu tive com o cardiologista essa conversa também, né? Ele chegou um belo dia, olhou meus exames, falou assim, olha, nós vamos ter que cortar os queijos, cortar os embutidos, cortar a azeitona, e eu fiquei em silêncio, né? Ele falou, tudo bem? Falei, não, doutora, eu tô pensando aqui comigo, se vale a pena continuar vivendo. A gente tem que... É um momento pra reflexão, né? Assim, faz bem, né? É, aí eu falei, não, eu tô em dúvida. Depois de cortar tudo isso, não dá. Mariana, dá pra gente fazer em casa todo e qualquer tipo de queijo? Dá, dá, dá sim. Você falou, por exemplo, do polenguinho, né? O polenguinho não, porque ele é um queijo super industrializado, tecnicamente, acho que nem queijo é, mas queijo, queijo, queijo de verdade, dá sim. Um obstáculo é o leite, porque o queijo, quando a gente pensa em leite, você ir pra comprar leite, a gente pensa no leite de caixinha, que é aquele ultrapasteurizado, que é o leite... Quando o leite sai da vaca, ele é o leite cru. Ele tem muitos, muitos, muitos micro-organismos por conta de todo o ambiente que, durante a ordem, se a vaca estiver passando mal, se tiver mastite. Então, tem micro-organismos muito bons e micro-organismos muito ruins. Por conta disso, foi inventado o processo de pasteurização, que é um processo que aquece o leite a uma temperatura que mata grande parte desses micro-organismos. O leite ultrapasteurizado, que é o de caixinha, pra ele aguentar mais tempo na prateleira, ele passa por um processo de pasteurização mais... Temperatura mais alta ainda. Nisso, ele altera a estrutura do leite de uma forma que você não consegue fazer queijo com ele. Então, dá pra fazer tudo em casa, mas você precisa ter um pouquinho de cuidado com qual leite você vai usar. Nunca usar o leite... Quase nunca usar o leite de caixinha, mas o leite pasteurizado, que você também encontra no mercado, na geladeira do mercado, ele é um leite super apto a virar queijo. E, quando eu morava em São Paulo, era o único leite que eu usava. Eu já fiz muito leite com ele. O UHT, que é o de caixinha, ele... Algumas exceções dá pra fazer com ele, porque ele não forma uma consistência de pudim, que eu falo, que é necessária pro processo do queijo. Ele faz uma coisa muito rala, que, no fim, meio que vira uma ricota. E eu fui fazer, há umas três semanas, uma ricota, que é a ricota maturada, que você consegue fazer até mesmo com o leite, o UHT, então é uma das poucas receitas que você consegue com qualquer leite em casa. E essa ricota maturada, ela tem que maturar por um tempinho. Tem ricotas maturadas que maturam por meses. E, três semanas atrás, tava lá eu fazendo, só que eu resolvi viajar por duas semanas. E o que que eu ia fazer com essa bela ricota maturada? Eu não tinha como largar, porque ela ia embolorar. Não dá. Queijo é igual o filho, é igual o cachorro. Você não larga no quintal de casa e vai viajar por duas semanas. Então, eu trouxe pra viagem. Que já tá quase toda comida, né? Óbvio. Mas eu trouxe pra passear, segundo o meu marido aqui, é a ricota mais viajada do mundo. Tá aqui, defumei ela antes de viajar. Tá ali, marou. E aí, assim, esse aqui já é o quarto hotel que eu já passei. E aí eu vou guardando, assim, a ricota no... Como que chama? No frigobar do hotel. E aí, você abre, você coloca defumada, abre-se a porta do frigobar, vem aquele cheiro, assim, de churrasco. É, na mão. Que eu não sei o que as camareiras pensam de mim. Mas... Vamos fazer um parêntese, só pra explicar. A Mariana é brasileira, ela morava em São Paulo. E há dois anos, né, Mariana? Você, o Edson, o Chico, mudaram, foram pra Eslovênia. Foram fazer uma vida na Eslovênia. E agora você tá em férias na Croácia. Esse queijo, então, ele nasceu na Eslovênia e agora tá na Croácia, nesse momento, né? Isso, isso. E se eu não comer até o fim, ele vai voltar pra Eslovênia ainda. Olha só. Quantos litros... Agora eu quero a vida prática. Quantos litros de leite são necessários pra fazer um queijo desse tamanho? Depende muito do queijo. Porque quanto mais úmido o queijo, mais leite tá lá dentro. Por exemplo, o parmesão, que é um leite que você seca, já, enquanto você tá fazendo, e seca mais ainda no processo de pasteurização, de maturação, caramba, que pode levar um ano, ele vai perdendo umidade. Então, quando você pesa o queijo final, ele pesa muito mais do que, por exemplo, um queijo minas frescal, que ele é super úmido e é feito com o mesmo leite. Mas, mais ou menos, a cada cinco litros de leite, você, se é um queijo úmido, como, por exemplo, o frescal, você consegue uns 650, 700 gramas de queijo. Se é um queijo mais seco, uns 500 gramas. Varia também de acordo com a vaca, se o leite dela, principalmente a raça da vaca, se o leite é bastante gorduroso, ele rende mais queijo também. Mas é uma conta de uns 10, 15% do leite. Você tá falando da maturação, tem queijo que você tem na sua casa, que você faz lá e esquece pra depois comer daqui a um ano, assim? Esquecer completamente não dá. Pelo menos uma vez por semana, os muito antigos, a cada 15 dias. Você tem que dar uma olhada lá, se tá tudo bem, se formou o valor. Tem que virar ele de tempos em tempos pra a maturação, que é uma forma de secar também, que seja uniforme, né? Mas, mas tirando isso, depois, assim, de um mês, assim, que ele engrena, que ele perdeu aquela umidade principal dele, não dá pra esquecer, mas eu conseguiria ter viajado e deixar ele lá tranquilo e voltar depois pra ver como ele tá. E nessa história de ficar fazendo queijo, você também tem que ficar criando uns fungos, tem isso também pra determinados queijos, não é só o queijo em si, tem todo um outro trabalho em volta? Tem, 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 e tem umas histórias bem legais decorrentes disso, porque, bom, o leite, então, quando ele sai da vaca, o leite cru, ele é muito rico em micro-organismos, principalmente bactérias. Quando a gente usa o leite pasteurizado, a pasteurização mata quase todos esses micro-organismos, então a gente precisa colocar esses micro-organismos de novo. A forma mais comum que se tem hoje em dia são os sachês industriais que você coloca. Se você usa o leite cru, você não precisa usar ou coloca muito menos. A tradição mineira, por exemplo, tem o tal do pingo, que é o soro do leite, como eu disse, né, pra 5 litros de leite você tem 600 gramas de queijo, todo o resto é soro. Esse soro que sai dá pra ser aproveitado de várias formas e uma das formas é reciclar essa colônia de bactérias pra colocar no leite, no queijo do dia seguinte. Mas essas são as bactérias. Os bolores, você também pode comprar em sachezinhos assim, nesses sites vendem todos, ou você pode roubar o bolor de um queijo anterior. Então, até no meu canal tem receita de, por exemplo, o queijo brie. Eu compro um queijo brie do mercado, corto a casquinha dele, porque a casquinha branca, pessoal, é bolor. É um bolor delicioso, é um bolor comestível, mas é bolor. Tem muita gente que corta a casquinha porque, enfim, fica, se sente um pouco incomodado de comer o bolor, mas a má notícia é que a casquinha é só a parte de fora do bolor. Todo queijo, pra você ter essa consistência macia e esse sabor típico do brie, é o bolor que causa isso também. Então, tirar a casquinha não vai resolver nada. Pode comer a casquinha junto que também tem sabor. Mas, aí tem uma forma de você raspar essa casquinha e capturar esse bolor aí e colocar no no queijo quando você for fazer o seu. E tem um outro, uma outra cultura que se usa em algumas receitas de queijo, tem várias, né? Mas, assim, já que a gente tá falando de curiosidades, que é uma, quando você compra o queijo, geralmente são alguns queijos específicos europeus, não são esses queijos que estão do dia a dia do supermercado, mas que é um queijo que tem uma cobertura meio avermelhada, meio rosada, que não é cera, não é nada, é da cor mesmo dele, que é um cheiro é delicioso. Quem gosta de queijo sabe que o queijo fedido não significa que ele é ruim e muitas vezes significa que ele é delicioso, mas que é um cheiro super característico de pé, de sovaco, aquela coisa assim que você fala, esse queijo é bom e deve ser caro. O que causa essa coloração é a mesma coisa que causa esse cheiro, que é uma bactéria, que é a mesma bactéria do chulé. Então, não é à toa que tem queijo que tem cheiro de chulé, é a bactéria que causa o cheiro do chulé. E tem um queijo super bonitinho, suíço, que chama Tête de Moine, que é um queijo que o jeito típico de comer é girando uma como se fosse uma laminazinha, assim, que vai fazendo umas lasquinhas e ele sai como se fosse uma florzinha. E diz a lenda que esse queijo surgiu, Tête de Moine significa cabeça de monge em francês, surgiu em um monastério em que os monges rezavam para aquela massa ali virar queijo com os pés nas tinas de queijo. Então, o chulé... É para combinar com o vinho, né? Que já era pisado. Por isso que harmoniza bem, né? É, já harmoniza. Como é? Se é pisado, o vinho é pisado? É, então o queijo vai ser também pronto. Por que não, né? Então, dizem que é o chulé do monge que começou esse queijo em particular. E no canal, com a faca e o queijo na mão, você vai passando receitas e vai contando as histórias dos queijos também, Mariana? Sim, sim. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, além de dar a receita, explicar o que está acontecendo. Mais do que a história do queijo, porque tem muita coisa que se perdeu com o tempo, que é acidental e não tem, assim, tem coisas super interessantes como esse, mas eu acho que o mais legal de tudo isso no canal é explicar o que eu estou fazendo. Para quando a pessoa estiver fazendo, ela ter a liberdade também de criar coisas novas, de se der alguma coisa errada, ela conseguir perceber por que deu errado, não desistir e continuar, porque dá muito errado também. Então, eu gosto, e parece que é uma das coisas que as pessoas mais gostam no canal, é isso de entender o que está acontecendo ali e elas conseguirem caminhar com as próprias pernas. Mas dá muito errado mesmo? Agora você me deixou preocupado, que eu ia começar a fazer queijo, aí falaram, não, dá muito errado, porque bolo eu desisti já, bolo, eu não sei o que acontece comigo, bolo, salgado eu estou mandando super bem, mas bolo é um problema. Aí eu ia tentar queijo agora, você está me deixando preocupado, dá muito errado? Não, não é que dá muito errado, mas tem hora que dá e não é para desanimar. Os queijos mais simples, por exemplo, o frescal, eu amo o frescal, se me deixar, eu como a rodelinha do frescal sozinha, é maravilhoso, é maravilhoso. É um queijo super fácil, acho que nunca deu errado comigo, tendo o leite certo, tendo esse cuidado do leite, e quando usa o leite pasteurizado, você precisa acrescentar um ingrediente a mais que é o cloreto de cálcio, que é, se não esse qualho, essa textura de pudim que é essencial para o queijo, não forma, mas quando você compra um ingrediente, você já compra tudo junto também, então, acho que uns 80% dos casos que alguém me escreve no canal falando meu queijo deu errado, eu falei, você usou cloreto de cálcio no leite pasteurizado? Não. Então, estou falando, então, assim, muita coisa quando dá errada é falta de prestar atenção um pouco na receita. Acelerou a receita, ele prestou atenção, esse dois vezes aí do vídeo é um perigo, mas tirando isso, quando dá errado, ou é falta de higiene, então, por isso que o leite cru, ele é riquíssimo, mas por outro lado, se ele for manipulado em condições de higiene não tão boas, e você vê na cara, assim, porque é o tal do queijo furadinho, que é super famoso, mas é coliformes que produzem gás, então, isso é uma das coisas que dá errado, ou, enfim, como dizem, né, que leite, queijo não vem se muda de nome, então, assim, para dar errado a ponto de você falar, nossa, vou ter que jogar fora, tem que dar muito errado, assim, se você fez com higiene, o máximo que vai acontecer é virar um outro queijo do que você estava imaginando, sabe? É, qualquer coisa, ricota, ricota está garantida, a ricota está garantida. Pois é, 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 muita coisa, assim, para mim, quando dava errado, pelo menos a ricota, que é quando não forma, a consistência de pudim, né, vira ricota, e uma ricota muito boa. Mariana, há algumas semanas, aqui no Olá Curiódus, eu entrevistei o Istvan Vessel, a gente estava conversando sobre carne, aí a conversa foi para embutidos, e em determinado momento da conversa, ele falou que a indústria de embutidos no Brasil, ela evoluiu muito pouco comparada com a do exterior, né, que aqui foi uma indústria que não evoluiu, ao contrário da de queijos, que ele disse que teve, assim, um crescimento em qualidade muito grande. E você, como fã de queijos, e agora morando na Europa, acho que pode comparar, né, os queijos que a gente faz fora e no Brasil, como é que está a qualidade dos queijos fabricados aqui, hein? São muito bons, eu acho que talvez um dos motivos para a indústria de queijo ter decolado um pouco mais, eu faço embutidos também, e eu sinto que com queijos é muito mais fácil de fazer. Você, claro, tem, eu insisto muito na questão de higiene, principalmente no canal, mas você tem a tua vaquinha, ou você mora em São Paulo e resolveu fazer, fazendo com higiene, fazendo com carinho, é uma coisa que fica pronto muito mais rápido, não é demérito, de um lado, nem de outro, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é, você, eu acho que você consegue ter muito mais independência, até para criar coisas novas, porque o queijo, um jeito diferente que você matura, uma temperatura um pouco diferente, um, se você deixa no vinho, o queijo no vinho é uma coisa maravilhosa, se você deixa ele embebido numa coisa diferente, no vinho, na cerveja, você já faz um queijo completamente diferente, então, eu imagino que você tenha muito mais liberdade de criar coisas e aumenta o teu portfólio, então, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa para a indústria, e indústria que eu digo é tanto o gigantesco, quanto o carinho que tem lá a vaquinha e, para não perder o leite, resolve fazer seus queijos, então, isso, para o Brasil, para quem produz, é uma coisa maravilhosa, é um potencial incrível que a pessoa tem nas mãos, e eu acho que uma grande diferença dos queijos brasileiros para os queijos europeus é que os queijos brasileiros, eles costumam ser mais jovens, porque, naturalmente, aqui na Europa, as pessoas têm mais acesso a lugares de maturação por longo tempo, ou seja, enfia no porão, volta lá depois de um ano, ok, não larga, já expliquei, tem que virar de vez em quando, mas o que eu quero dizer é, você enfia lá no porão, o porão sendo limpinho e tudo mais, você tem um lugar maravilhoso para maturar o seu queijo por quanto tempo você quiser, no Brasil é diferente, a gente já tem variações de temperatura bem maiores, e um calor absurdo no verão, então, e naturalmente as casas não costumam ter porão, então, a gente não consegue muito naturalmente ter acesso a formas de maturar o queijo que não exija algum investimento, eu, por exemplo, tenho uma adega de vinhos que eu guardo os meus queijos lá, mas, por muito tempo eu maturei em geladeira, mas, porque era para mim, se eu fosse fazer para fins comerciais, aí sim eu precisaria ter uma estrutura muito mais profissional e adequada para tudo isso, quando aqui você faz alguma coisa no porão lá que já está na temperatura ideal. Mariana, ou do seu canal, ou de alguma experiência, qual foi a história mais engraçada que você viveu preparando queijos, assim, fora essa da ricota que viajou com você, que é impagável, fico imaginando ela passando no controle de passaporte, né? É, você está vacinada a tua ricota? Aqui no carro está todo mundo, menos a ricota. É, assim, a experiência mais divertida que você passou um dia fazendo um queijo? Ah, e tem várias histórias engraçadas, mas teve uma, um belo dia eu inventei de fazer um queijo preto, 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 assim, por dentro e por fora. Eu tinha visto num grupo gringo, alguém postar uma foto de um queijo, aí todo mundo ficou meio junto, assim, tentando descobrir como fazer um queijo ficar preto desse jeito, e alguém lá falou, eu acho que com carvão ativado dá. Aí eu falei, bom, quero tentar e quero fazer um vídeo para o canal com esse queijo preto. Aí eu tinha em casa, porque o carvão ativado ele é comum em alguns queijos, para fazer a casquinha, principalmente alguns queijos de cabra, eles são deliciosos e com esse bolor branco que é igual ao bolor do Brie, você envolve ele com o carvão ativado e aí o bolor cresce em cima e ele fica uma casquinha cinza, fica maravilhoso, assim, é um negócio legal. Então eu já tinha o carvão ativado em casa. Eu falei, então vamos lá, vamos fazer essa receita que era um Golda, que eu resolvi tacar lá o carvão ativado. Aí eu comecei a colocar tal e não ficava da cor. Aí eu colocava mais um pouquinho. Aí ele ficou com uma cor de cimento. Eu falei, bom, tô aqui, né, vamos lá. Aí eu coloquei o pote inteiro, assim, de carvão ativado, tava aquela cor de cimento. Eu falei, putz, não vai ficar com queijo preto, né. Aí o Edson, meu marido, no canal conhecido como Pederneiras, ele foi, eu falei assim, vai na farmácia e compra mais lá na Eslovenha. Aproveita e já traz dois, porque eu não sei o quanto eu vou precisar disso aqui. Porque eu não percebia, o carvão ativado, ele não é super solúvel. Então, eu jogava, ele não misturava, ele ia pro fundo. Só que eu não sacava, eu achava que tinha que socar mais, 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 até ficar o negócio preto. Mas vamos lá. Aí o Edson foi na farmácia, aí o Edson chegou na farmácia e falou assim, por favor, você me vê um carvão, dois carvões ativados? Aí o cara olhou, mas o que que tá acontecendo? Porque o carvão ativado você dá pra quem tá morrendo envenenado. Aí o cara chega lá e pede dois na farmácia, dois vidros na farmácia. Aí o que que você explica em esloveno pro cara da farmácia que não, é a minha mulher que tá querendo fazer queijo preto. Aí ele deu lá os pulos dele lá, trouxe e falou assim, olha, só que eu precisei, sei lá, ativou um alerta no hospital já, que tava todo mundo a postos pra receber uma creche envenenada, não sei. Preto o carvão e toda a polícia junto. Mas deu certo, ficou preto. Ficou super legal. Que legal. Que legal. E aí fica com gosto, você misturou golda com carvão, ficou com gosto do quê? Então, não afetou o sabor, não afetou em nada, a consistência, ela ficou um pouquinho assim, granulosa, mas eu acho que até se eu não soubesse, porque se eu tivesse comido de olho fechado, talvez eu nem nem teria reparado, mas ele ficou super fotogênico, porque aí, pra ralar no macarrão, a gente fez assim, um prato assim, do macarrão com o molho vermelho e o queijo preto ralado em cima, assim, Alex Atala, se vocês estiveram ouvindo, não perca essa, porque ficou lindo. Mas a peça inteira, assim, parecia um pneu, assim, de morte. Então, Alex Atala, não deixe de curtir o canal aqui no YouTube com a faca e o queijo na mão, as receitas da Mariana Veiga, provando que é possível, sim, fazer todo tipo de queijo em casa, é muito divertido, e tem também umas dicas, que você faz uns vídeos curtinhos, com umas dicas muito legais, agora o YouTube permite que a gente faça os shots também, então a Mariana traz umas receitas, agora eu vou tentar, logo logo eu vou postar um, pra ver o que acontece, eu vou começar com o frescal, eu não vou começar com carvão aditivado, nada disso. É, o frescal vai dar super certo. Muito obrigado pela entrevista, é bom saber que você também mente pro cardiologista, que eu achei que era só eu, que falava, não, parei de comer queijo, parei, parei, agora parei. Só chicória. Eu ponho queijo em tudo, é assim, é uma coisa impressionante, eu vou pondo queijo, não sei direito, tem que ter queijo, tudo tem que ter queijo, tudo tem que ter queijo, sou viciado em queijo. Ai, é muito bom. E aí quando o queijo sobra, é bom porque vira queijo ralado depois, sabe, a geladeira nunca tá... Sobra. Sobra? Sobra. Não sobra. Não sobra. Mariana, super obrigada, então a dica, hein, gente, aprender a fazer queijo, ou ficar morrendo de vontade de comer queijo, é só assistir aos vídeos que a Mariana faz, a Mariana Veiga, com a faca e o queijo na mão, é o mais completo canal sobre queijos em português, é muito legal, muito legal mesmo. Super obrigado, boas férias. Obrigada a você. Pra família e pra ricota defumada. Obrigada. Tá bom? Tá bom. E ó, já que a gente está falando na Croácia com a Mariana, vamos provar agora no nosso programa que o mundo inteiro é curioso, vamos ver. E ó, Obrigado.